Aí você simplesmente acorda num dia qualquer e do nada você vira um gato Independente das orelhas, finge que eu sou um gato Esse povo da internet tá na mania alhada de ficar copiando as coisas, né? Tipo, eu copio tanta coisa, mas acho que imitar um gato Porra, imitar um gato é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, velho Mas é isso que a gente vai cavar hoje Até a Beca teve a audácia de virar um gato, velho Beca pra mim, eu sou muito baixinha Foi só eu que senti um certo arrepio, velho Tipo, meus pelos começaram a pular do nada Pra não falar que me deu vontade de bater a cabeça Me veio uma vontade de cagar aqui agora, o topo é muito baixinha, né? Você chega perto de um trem desse, é do tamanho da Peppa Pig lá, filho É que mulher na internet aparenta ser baixa, né, velho Mas você vê a mulher na rua, mano Tem uns dois metros de altura, filho Zagueirona da seleção Não ia fazer nem gol de cabeça, ia fazer gol de peito Ah, não é que elas é altas, não É eu que sou baixo demais, mano A beca de formatura aí, que me desculpe, mas eu sou muito mais um Miau, caralho PASTOK PASTOK Gato Juventino Não foi só o gato que se impressionou não, filho Eu também, meu irmão Esse é o famoso falafino mesmo, viu Parabéns aí, cara Podia dublar gato naqueles filmes, né O cara ia ser contratado só pra fazer a voz de um gato Vai, meu irmão, faz o que você faz de mió aí, viu Mas pode ser que esse cara seja um gato mesmo, vé O que ele tá fazendo no teto de uma casa, né Acho que o gato tá olhando com essa cara de assustado aqui Pensando que ele vai fazer uma surubinho com ele ali, né Descontar toda a raiva que ele passa na gente Descontar toda a raiva que ele passa na gente Cara, eu simplesmente nunca consegui achar graça Nesses videozinhos desse gato aqui Barulho já irritante com o video desse gato ainda Creio eu que a única pessoa que dá graça com esses videos É a criança e os gringos, só Os gringos veem um maluco fazendo isso aqui Já dá alta risada pra eles É a coisa mais engraçada do mundo É uma inovação no humor Que idiota Só podia ser japonês mesmo pra pegar a mãozinha do gato Tão rápida, bater na panelinha e fazer Nossa, olha, o gato bateu na panelinha, gente Aliás, viu Bem feito, teve o Coreia Perdeu de 4 a 1 pra nós ontem, viu Voltaram pra casa, ó Eu falei que eles deviam ter ido pra lá só pra cantar, véi Chegou a hora do show do BTS lá, gente A comida de toba foi tão boa que tiveram até que censurar o negócio Ai, queria ter um cabelinho igual esse aqui Somente pra disfarçar a minha calvície mesmo Os caras podem ser calvos até aqui Pô, deixou a franjinha crescer, já era Você aí, mulher que usa franja Não adianta esconder tua calvície não Que eu sei que cê é calva, viu Cê já reparou como é que o homem é visto como manhaca, véi Seguinte, ó Cê digita aqui Mulher gato Ai, pô, aparece música aqui Música de Vanessa Camargo Uma sopa mó da hora MC Davi Mulher dando surra de bunda Aparece uma coisa fera, véi Agora cê digita homem gato aqui pra cê ver Olha que desgrama Seu titi, o homem da bosta Homem gato Homem gato que parece um tigre todo estourado Até o Rodela tem a audácia de parecer nesse negócio E eu nem digitei o nome dele Mas tem cara de gato amassado Então tá certo, manh O gato louco Só parece desgrama aqui, véi Ah, mas mesmo não tendo nada a ver com gato Esse vídeo aqui é épico, viu É épico porque bêbado briga com qualquer coisa que ele vê pela frente Se ele não vê ninguém na frente Ele começa a brigar com a própria sombra dele, manh Se Bestai tá pegando palitinho Enfiando na bunda E brigando com as abelhas assim, né De ferroada Primeiro que se ferroar perdeu Era pra mim Literalmente Ela mentiu Eu não cometo erros Eu não sou como todos vocês Eu sou mais forte Mais esperto E eu sou melhor Eu sou melhor Eu não sou a porcaria de um garoto chorão Que vive pelos cantos Pedindo desculpas o tempo todo Você vai querer dar uma de baixinha mesmo pro cara que Vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu acho que eu sinto um jeito meio esquisito de ouvir a Beca falando esse negócio, véi Porque eu lembro muito dos pernilongues enchendo o meu saco aqui quando eu tô tentando dormir Olha, se você não consegue dormir por causa de pernilongues, véi Faz o seguinte Liga o teu ventilador Se você não tiver ventilador Vai trabalhar, arranja dinheiro e compra um ventilador pra ser rapido Pô, ligou lá, véi O barulho do ventilador vai tirar completamente o barulho desses pernilongues Então não é comprar ventilador por causa do vento E sim por causa do barulho Compre o ventilador barulhento de preferência Ainda mais se você dormir com o... E porque o bicho é tão vagabundo que por mais que você cubra a tua cabeça Eles dão um jeitinho de entrar lá dentro Eu não sei como é que eles conseguem, véi A vontade de chupar é tanta que os bichos quebram barreira Só pra estar lá pertinho de si Aí começa, né? É exatamente o que ela faz O povo forçou tanto o Blupen a parecer um Sigma, véi Que agora eu simplesmente tô achando ele mais fera ainda Por ele parecer um Sigma, realmente Ainda mais quando ele tá sério assim, olhando pra câmera Ele simplesmente não demonstra expressão nenhuma Adiante de uma arma apontada pra sua cara Quais animais que você sabe imitar? Gato Porco Gabriete Pamba O gato no cio, o gato no cio Nossa, eu fiquei tão surpreso quando ele falou que sabe imitar um gato E todo bicho que ele imita simplesmente precisa ser um bicho louco Ele nunca imita um bicho são Parece que você misturou Jack Daniels com leite E deu pro cara beber, véi O cara até se candidatou Mas como é que ele só vai colocar um animal lá? O engraçado é que ele pensa que é um artista Ah, mas ele não é um artista, caramba? Você consegue imitar um gato, um porco, uma cabra louca? Consegue? Igual ele? Além de animal, até o capiroto ele invoca Homem imita cão e gato brigando Olha o homem aí Você sabe por que que eu dou risada? É que o negócio é tão ruim que chega a ser engraçado, véi Eu juro que eu não dou risada Mas tem um negocinho dentro de mim Um negocinho muito... Que eu acabo rindo O gato brigando com o cachorro e o dono reclamando A cara dos caras pressam a bexiga, né? E ela vai fazer queimarem o irritante? Tá um barulhinho da bexiga ou um barulhinho da treta então, tá certo? Mostrar meus vídeos pro resto dos inscritos o YouTube não mostra não, né? Mas vai mostrar pra mim, pra você ver, véi Pra mim eles mostram que é uma beleza Aqui, Vinícius, ó Tá tudo funcionando certinho, viu? Mas tá indicando teus vídeos, ó Legal É o raposo e a gatinha Nossa, é a mãe da beca, véi E essa é das brabo mesmo Porque ela é um gato que vai na Assembleia de Deus do Pastor Raposo ainda, né? Dá pra acreditar no negócio Até treme na base, olha lá Acho que ela tá incomodada desse jeito Porque ela tá de roupinha, né? Gato não gosta de roupinha Parece que os únicos gatos que aceitam roupinha Aqueles gatos, ó E o dono rebaixado, né? Da China Eu chamei eles de gato anão Porque eles é baixinho Por isso que ninguém conversa comigo, meu Deus Olha as coisas que eu faço Tô tendo um derrame, o gato Por que que eu tô vendo isso, meu Deus? A motinha tá ligada, né? É bonitinho esse barulhinho Gosto Gosto nada E quando chega aqueles gatos Tudo cheio de sarna, assim Na casa da gente Até que eles tenham O miado de buzina Mip 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 Uma vez apareceu aqui na minha casa Que eu falei Nossa, mas que legal Será que tá passando um carrinho de sorvete aqui, né? Não olhei pra cima, nada Pra baixo também, nada Olhei pro muro que tava do meu lado Assim, véi Tomé até um susto, assim, ó Um gato mais esquisito, véi Infelizmente tava cheio de sarna, tadinho E ele miava desse jeito, véi Mip 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 Era gago, o gato Se fizesse Mip Eu sabia que era o papalégua já E chamava o coiote lá pra ele Finge que isso aqui é o final de mutantes E que eu tô virando um gato Pra voltar pra Pra minhas truba de novo Mip 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 Mip